MÚSICA 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 Agora é festa e é tempo de rir e brincar Para enchar as tristezas para trás e subir É tempo de a gente cantar Aqui há festa e é hora de dar-nos ao pé É hora de amar e sorrir Quem quiser pode vir e para a frente aqui é A alegria sempre resta Numa esperança que se tem Vem conosco, vem para a festa Que a festa é tua também Se esta vida são dois dias É preciso aproveitar Descrescendo as arreligias Vem conosco, vem cantar Agora é festa e é tempo de rir e brincar Para enchar as tristezas para trás e subir É tempo de a gente cantar Aqui há festa e é hora de dar-nos ao pé É hora de amar e sorrir É hora de amar e sorrir Quem quiser pode vir e para a frente aqui é A alegria sempre resta Numa esperança que se tem Vem conosco, vem para a festa Que a festa é tua também Se esta vida são dois dias É preciso aproveitar É preciso aproveitar Esquecendo as arreligias Vem conosco, vem cantar Agora é festa e é tempo de rir e brincar Deixar as tristezas para trás e brincar É tempo de a gente cantar Aqui há festa e é tempo de rir e brincar Aqui há festa e é hora de dar-nos ao pé É hora de amar e sorrir Quem quiser pode vir e para a frente aqui é Quem quiser pode vir e para a frente aqui é Quem quiser pode vir e para a frente aqui é Quem quiser pode vir e para a frente aqui é